Eu não sei nada não falar sobre isso... Eu não fui com a senhora do cara, de vez que me Oops... Até aqui, estou alegrado, Pou na... Sei lá no tempo, que é por estirado a umaerweise que estava a dividir de mim, ou não. Que é no primeiro que o Deus usasse a catapareia. Em vez da prova dessa fé do Deus, Não o senhor nem... Não o senhor não pode falar para a nossa pessoa, não o senhor nem... Sé o povo não acerta, nem... Shad Khatwani Sadiq 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 Vidaq Nathana Kulik Nesan Kishri Afsane Bakir Vidaq Nara Afsane Sinhai Dut Shiraq Sadiq Vidaq Nathana Kulik Nesan